Fala gurizada, fala gurizada, vambora, vamos tratar das coisas relacionadas ao Internacional no que diz respeito à projeção de novo técnico. Você sabe que eu evitei ao máximo fazer isso, tendo o Mano Menezes como técnico do Inter, só que existem informações importantes de que segunda-feira ele deixa o comando do Internacional. Não vou dar certeza disso, porque a gente sabe o que um Grenal pode significar, mas é uma tendência. Então vamos tratar do que circula nos bastidores do Internacional sobre possibilidades de novo treinador. Tudo tu vai saber a partir de agora aqui comigo. Antes, presta atenção no baldaço. Olha só, tu aí que está assistindo, tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou, mas tem direito ao benefício assistencial. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tu tentou o benefício assistencial e não conseguiu, opa, pera lá. Mais uma, tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar, também tem direito ao benefício assistencial. Não está sabendo conduzir isso aí? Tu vai falar com a SOS Aposentadoria, está aqui na tela. SOS Aposentadoria, fala com eles e faz a coisa acontecer, tá bom? Manda o WhatsApp agora. Bom, vamos lá gurizada, circula muita coisa nos bastidores do Internacional sobre novo treinador. Nomes, inclusive, possibilidades, convicções. E eu quero trazer isso para vocês. O João Batista Filho trouxe muitas informações a respeito disso ontem e eu quero tratar com vocês. A primeira situação. Vocês sabem que a atual direção do Internacional tem uma predileção por técnico estrangeiro. Por si só. Não é nenhum nome específico. Técnico estrangeiro. A direção do Inter acha que os técnicos de fora do Brasil são melhores que os técnicos do Brasil. O Mano Menezes só foi contratado pelo Internacional porque havia uma pressão naquele momento por um técnico daqui que conhecesse o processo, como ele funciona. Mas não era a convicção da direção do Inter. O Mano começou fazendo um bom trabalho e o trabalho dengringolou em 2023. Então, a primeira informação é que a direção do Inter queria um técnico português. Tá, mas qual técnico português? Não sei. Mas um técnico português. Não tinha um nome. Mas teria que ser português. Depois eu vou dar minha opinião sobre essas coisas. Então, essa é a primeira informação. Ao mesmo tempo em que há uma convicção entre eles que seria muito difícil neste momento, em meio de temporada, com praticamente um jogo a cada três dias, e tendo que fechar um contrato só até o final do ano, porque vai mudar a gestão, alguém aceitar esse tipo de situação vindo de fora do Brasil. Os técnicos que vêm de fora, eles querem um projeto. Eles sabem o quanto o futebol brasileiro é complicado. Então, haveria uma dificuldade imensa nisso. E essa possibilidade começou a ficar um pouquinho de lado. Mas não descartado. E aí vem os técnicos brasileiros. Tem dois nomes que são citados como possibilidade nos bastidores do Inter neste momento. Dois. Apenas dois. Um deles é Rogério Senne. Que está liberado no mercado. Fez já os seus trabalhos. Não foi bem na última passagem pelo São Paulo. Tinha feito um grande trabalho no Fortaleza. Foi campeão com o Flamengo. Teve uma passagem pelo Cruzeiro no momento difícil também. Rogério Senne seria uma possibilidade. Embora algumas pessoas, alguns pares da direção acreditem que seria complicado porque ele é um técnico incisivo, que compra brigas, compra broncas e que esse não seria o momento para isso. O outro técnico citado é o Jorginho. Jorginho. Que já fez bons trabalhos também. E este, nos bastidores se fala de uma possibilidade de, de repente, o Dunga, que não trabalha com futebol diretamente há muito tempo, ser um auxiliar dele dentro do processo. Esses dois que foram campeões do mundo de 94, o inverso já aconteceu. O Jorginho já foi auxiliar do Dunga. Mas nada definido. Apenas um pensamento de bastidor. Então, essas são as possibilidades que circulam nos bastidores. E agora eu vou dar minha opinião sobre tudo isso. Mas antes, eu quero te perguntar o seguinte. Tu está com o nome sujo? Isso aí. Tu teve uma dívida, te atrapalhou, não conseguiu pagar a dívida e sujou o teu nome. O teu CPF está negativado. O CNPJ da tua empresa está preso nas instituições de proteção ao crédito. Vamos limpar o nome? É, Baldasso, eu tenho que pagar para limpar o nome. Tem? Mas antes disso, tu pode limpar o teu nome. Antes disso. Agora tu pode limpar o teu nome com a Life Assessoria. Gente, numa ação rápida, segura e eficaz, a Life Assessoria vai limpar o teu nome para tu voltar a ter crédito, poder trabalhar de novo. Fala agora nesse WhatsApp. Manda o WhatsApp agora para eles, tá bom? Bom, minha opinião. Essa história de eu quero um técnico português. Tá, mas qual técnico português? Não interessa. Eu quero um técnico português. Isso é um absurdo. Aí me acusam de xenofobia, porque eu não gosto dos técnicos de fora. Não, eu acho que só tem dois tipos de técnico. O bom e o ruim. E não importa onde ele nasceu. Agora, quando tu define que tu quer um técnico português, não sei qual, mas se vem de Portugal é bom porque o Jorge Jesus é bom e porque o Abel Ferreira é bom, isso para mim é um completo absurdo. A segunda situação, Rogério Senna, não me agradaria neste momento, pelos motivos que eu citei antes, que desagradam e que causam alguma dúvida entre pares da direção do Internacional. O Jorginho não me entusiasma, mas é um treinador que eu já vi bons trabalhos. Das possibilidades citadas, esta não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Seria mais ou menos para o processo como ele acontece neste momento. Mas talvez surjam outros nomes também. A gente não sabe. Aliás, o Mano Menezes, por enquanto, é técnico do Inter. Vai saber. E se ganhar um Grenal de 3x0 e decidirem manter o Mano Menezes? Não sei. Valeu!